Olá, boa tarde, boa quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição de Jornal na Língua de Terra. No toque começa conosco o habitual resumo de notícia. Presidente de República tapela a tolerância zero em relação à violência sexual contra menores e violência com base na gênero. José Maria Neves lança desafio para famílias, igrejas, associações comunitárias e autoridades para intensificar o combate a fenómenos de tipo. Cabo Verde Airlines já tem um novo certificado de operador aéreo, que tinha sido suspenso no junho de exano. Com esse documento, companhia-se da Trabalha para retoma, voos ainda ex-mês. Na abertura de debate no Parlamento sobre Infraestruturas e Habitação, Eunice Silva, ministra das Infraestruturas, Taflama-PRA, provoca uma verdadeira revolução e muda rostos de municípios de Santo Antão à Brava. Daí, Taflama-Governo tem resultados e obra feita a nível de programa de reabitação, requalificação e acessibilidade e melhorias de programa de casa para todos, projetos de erradicação de baracas na Ilhas de Boa Vista e de Sal e ainda reabilitação de habitações degradadas na todo o país. O ministro de Agricultura considera nesse palmanhã que leva tecnologia para esse setor e mais uma aposta que está na estratégia do governo de transforma a agricultura num setor mais atrativo e resiliente. Gilberto Silva faz ex-afirmação na abertura do workshop Agricultura Inteligente e Sustentável, promovido para a Fundação Smart City e para a Universidade de Cabo Verde. Primeiro, o ministro Ulisses Correia Silva lança o programa Mais Mobilização para Aceleração de Inclusão Social, que está orçado na 24 milhões de contos para próximos cinco anos, e tem como objetivo elimina a pobreza extrema e reduz pobreza absoluta. O governo está refirme um programa com políticas públicas para a família sair de pobreza extrema de forma sustentável. Por isso, está pera o engajamento de Turo Pessoas nesse desafio nacional. Federação Cabo Verdeana de Futebol, da Arranque, é a quarta-feira, início de preparação para a CAND 2021, com a apresentação de um documentário denominado de Heróis de Maputo. Mas o dia fica igualmente marcado para a possibilidade de adiamento de Campeonato Africano das Nações de 2021, devido a possibilidades de clubes europeus que disponibiliza jogadores na data previsto para a realização de Campeonato Africano. Um jovem de 23 anos de Ilha de São Vicente foi agredido alegadamente para ser ex-namorado no dia 13 de dezembro, com oito facadas, e a Taflame se teme para ser vida, já que o agressor continua livre. Rosiane Taflame, que dia foi ameaçado de morte para ser ex-namorado, que é obeso, e que ligou-se perante essa situação, e está pela justiça para que, pior, cabem condiz-se. Rosiane Monteiro, de 23 anos, está praticamente prostrote desde 3 de dezembro, a altura em que ele foi esfaqueado alegadamente para ser ex-namorado. Esse jovem está a dizer que ele rompeu na morca, alegado agressor, já tem algum tempo, mas nunca ele queria aceitar a sua decisão. Ele continua a persegui-lo. Quando dizer assim que a minha mãe é que está bem, me tem mais nada, me acompanhar, começar a te chamar-me no meu filho, me dá tanta coisa. Depois, ele fica tudo, 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 desistir, te chamar-me, te chamar-me, te chamar-me, te chamar-me. Onde é a catara, catara, catara. Depois, ele vem para começar a dizer uma ameaça, até dizer-me que ele está a matar-me. Inclusive, ele está a dizer que já tem cerca de um ano, ele apresenta um queixo contra seu ex-namorado no tribunal por placa de VBG. Entretanto, no dia 3 de dezembro, ele voltou a procurar-lhe na tentativa de reatar-lhe na amor. De acordo com o relato de Rosiane, coisas que correr direito. E após uma discussão, ele terá a bota de pescar um faca e ele agredir-lhe na via pública. É moda se ele tinha estudado, mas nem o que ele está a fazer. Ele vai chegar com aquele faca, ele está bem, ele tem que falar assim, compadre, mas é que ele tem que beber a minha mão, porque não tem a faca. Mesmo na minha mão, ele botar-lhe para a minha mão, se ele está direito, não era assim que nem a discuta. Ele está bem, ele te desligue, ele vai te correr, ele vai te dar o faca no lado esquerdo. Ele vai para mim, não tem reação. Não tem que correr, porque me fui frio aquela hora. Me dizia, se eu não correr, ele te dá-me ele morrer, eu não te morrer. Me dizia, eu não me prefiro ficar ali. Me defende, porque lá tinha pessoas que faziam nada, que entraram naquele meio e não faziam nada. Porque me dizia, Deus salvou-me aquele dia, porque Deus salvou-me a mim. Deus recebeu que ainda nem a hora. Porque ele me tomou todas as facadas. E ainda me deixou, eu ainda tive coragem, ainda me deixou, eu não me deixou. Sabendo que eu me sigo força na perda, que me dê-lhe duas penas de tomo, com um anjo de crise entrar lá no meio de aquela guerra, que é para tentar entrar lá. Porque um homem é morto. Ele me dá oito facadas. Eu oito, porque a mim me conta as licenciais, mas o judiciário conta as licenciais com oito. É uma pessoa, botei-lhe aquele que tem direito. Rosiano recebeu tratamento no hospital, onde é que ele ficava internado alguns dias. Agora, tudo se a família está revoltado e que mete, é que o alegado agressor está morando na mesma zona, ele continua até a fazer-se a vida normal. Eu me interessei, sim, claro que eu me interessei. Porque eu tenho que ficar ali, ou se alguém tem que ir à minha mãe. No dia alto, eu disse que ele me matou. Ou ele disse que ele estava ali à perda, para depender de alguém, que ele me ajudou, porque eu me dei mensagem do que ele me mandou. Tudo dizia de print, do que ele dizia. Mas eu disse que ele dizia nada, nada, nada. Vou te esperar até quando eu esqueci, né? Porque eu vou te fazer. É muito revoltado, muito frustrado. Estou aí a Rosiano ali, eu que tenho que ir por trás dele para um lugar, não tenho que ir para o trabalho, não tenho que ficar. Ficar tudo coisa de correr para ele, tudo coisa que eu tenho que fazer para ele ali, não tenho que ir para o trabalho, não tenho que ir para o trabalho cinco meses, não tenho que ir para o trabalho nunca ter sossego. Ambalando o tribunal. Onde o senhor dizia? Agora estou de esperar a percuradoria, esquece-se, um dia, dois dias, três dias. É tanto tempo. Tem que ficar um mês de esperar. Nunca te pode aguentar. Alguma coisa tem que ser feita, e é já. Mãe da Rosiano te dizer que a legada agressor te conche é toda a rotina de família. Ele pode agredir sua filha novamente, e por isso ele te pedir justiça para a Gilouque. Igual a senhora traz mais um caso de denúncia. Um jovem do município de Tarafale, Santiago, te acusa agentes de polícia nacional desse conselho de abuso de poder e maus tratos na sequência de um pedido de explicação sobre um íntima sompa, como parece na esquadra, um etiqueta flã, mas nem tempo de ler e toma decisão é que teve. Perante essa má abordagem e violência psicológica que a legada me sofre, essa tem uma tensão de forma de autoridade, trata-se cidadão e afirma que faz queixa no tribunal. Domingos Fernandes, mas com cheio do Pabrito, de 36 anos, procura serviços de RTC para denúncia a mão de que foi tratado por agentes de polícia nacional, o que está deixando-lhe indignado. Nós só vinha de fazinha pequeno treino, de repente, um carro, um carro está bem atrás, quando vira, era carro de polícia que estava lá, era carro de polícia que estava lá, depois dispara na linha lá, dispara na linha lá, senhor que está na linha lá, de condutor, agente de condutor, um outro agente que está na linha lá, que falam parvamente, em um quebrito de rumo alta, vai sim senhor, eu falei assim, então são queixas de nós lá na esquadra, para nós passarmos, e nós estávamos a saber o que é. Depois, não sabe com a minha mãe, para tomar esse dinheiro lá no assunto, para correr, para tomar esse dinheiro. Nós não está bem, já não sai de caminho particular, já não sai de caminho particular, já não sai de caminho público, eles bem, eles bem na minha direção, eles chegam para na minha lado. Ele falou assim, senhora, eu não falei, mas o que está sem notificação, ali a notificação disse sim, eu falei sim, eu não tenho hoje. logo que é da notificação, não lê a notificação. Eles põem o meu na carro, parvamente, desrespeitadamente, eles põem o meu na carro, revistam, quando eles revistam, para comer, minha tafra, e o sinopapel, para o meu meante, quando eles notificam, que recusam a mancatar para a esquadra. Que recusam a mancatar para a esquadra. Depois, a missão é lê, só para morrer, me chamar, na direção nacional de polícia, e que exagia, logo, logo que me falo, que é uma palavra, exagia na minha cima, que exatamente esteve a mim. E o tafra também, mas não se maltrataram logo lá dentro. Sim. Quando que põe na carro, a força, espalha, minha mãe põe na carro, e a polícia, junto comigo, para morrer, ninguém lá. E nunca tinha, não monta alguém lá, que tomou minha mãe, para comer para a esquadra. Depois, a gente está na banco, e eles começam a te insultar, te intimidar. Te falam umas palavras, ou você não, te falam palavras que não é ilícita, que é admissível, que te demite, te falam para te acorde, as dão com o pó. Apesar que a coisa, de mante, não se maltrataram fisicamente, mesmo que a maltrataram fisicamente, o pó não, eles se maltrataram moralmente, onde que tem tido de pé de chinelo, tafra, que escola, que botão. Esse jovem tafra, o comandante de esquadra, presencia a situação, e até lamenta a postura de autoridade. Domingos da reforça, uma de avança, com queixa na tribuna. O comandante, eu vim naquela discussão, do comandante, bem, só para morrer, eu falei comandante, não, mas quando eu gajo, eu falei, eu falei, eu tenho notificação, eu tenho notificação, mancata barra para a esquadra, depois, eu falei, ai, eu sei que eu falei, rapazes, ainda eu se põe na cela, ainda eu se põe na mão, na parede da quinta lã, ainda eu se põe, sementa retenha a cabeça. Aqueles outros, a gente fica, ta torna insultando com palavras, ta torna insultando com palavras, no torna pega, e volta, e eu falei, rapazes, nós usamos lei, nós usamos dentro de lei, e se fazemos qualquer coisa, nós fizemos, nós também, nós ganhamos oportunidade. Já fazemos queixas no tribunal, senhoras no tribunal, recebem queixas normais, recebem queixas de uma forma natural, e depois, eu falei, para poder, sempre buscamos direitos, para buscamos direitos, sempre tem televisão, mas ninguém está em pedido, para ver televisão, para ver, para ver, para ver, o jovem Tachintime foi abordado de forma ilegal, e é tapela para que autoridades competentes tomem iniciativas, para mordem na Tarrafal, pessoas, de ser maltratado. Eles atuam de uma forma, tipo que é um marginal, que é exatamente a pega, tipo que é um bandido, que é exatamente a pega, tipo que é um delinquente, que é exatamente a pega, que é verdade. A minha única coisa, que eu aceito, é alguém bem viola, a minha direita. A minha mãe vai para o Tarrafal, a minha mãe vai para o Tarrafal, mas a minha Tarrafal, ganha com mim, não ganha contribuição, não ganha colaboração para o Tarrafal, de uma forma lícita, e de uma forma legal. E qualquer um que tenta aponar, a minha mãe ignora, que não entende, mas com alguém, para o discurso, mas já que a gente está maior, essa é uma força maior, a minha mãe paga imposto, para autoridades, essa recebe, mas é que é salário, que é recebe, não, e não se faz com que eles recebem, para zerem um trabalho melhor, para a Polícia Nacional, o que é, a Polícia de Ordem Pública, para a Ordem, não para desordenar, para desordenar, e quem é que merece. A minha mãe, para o Estado de Cabo Verde, ministro de Justiça, para tomar conta, para jovem, para morrer, são muitos cidadãos, que estão a ser maltratados, para a gente nacional. E, perante as denúncias, a equipa de RTC na Santiago Norte, contata o comandante de esquadra de Tarrafal, que afirma, amanhã, esse momento, esse caça disponível, para reage à ex-acusação. Plano operacional de Natal e Findano, em segurança de Polícia Nacional, arranca, essa quarta-feira, em simultâneo, naqueles três conselhos de Santo Antônio, com mega-operação, que trabalha de Corte, em janeiro de 2022. Augusto Oliveira, com mais informação. Essa grande operação, começa na manhã de sexta-feira, com a operação de stop, naqueles principais pontos, de maior tráfego, na cidade de Ribeira Grande, Ponte do Sol, Poulo e Porto Novo. Além disso, o comando regional, de pretender que essa operação, abrangite as áreas de intervenção, da Polícia Nacional, modo de exagente, comandante regional. São ações, que nós temos de rotina, mas que nessa época do ano, são reforçadas, com um empenho, maior do efetivo, e para manter uma estabilidade, durante a época festiva, evitando o aumento da criminalidade, e da sinistralidade rodoviária, de uma forma geral. Em relação ao comércio seguro, nós vamos fazer fiscalização, a atenção aos comércios, visando restringir, ou mesmo evitar, a venda de brinquedos perigosos. Uma atenção redobrote, também, para a questão de fiscalização, de Covid-19, que, segundo José Lima, tem para o objetivo, de tomar atenção de pessoas, no sentido de desrespeitar, que as medidas de segurança, ainda vigente, para bem de todos. O Covid-19 não terminou, não acabou, estamos a registrar alguns aumentos, em algumas latitudes, alguns países estão a aumentar, estão a restringir, e em Santo Antão, também, nós estamos a registrar alguns casos, daí que nós, também, vamos fazer fiscalização, e apelamos às pessoas, no sentido de conterem, de respeitarem, de usarem máscaras, e as medidas restritivas, que ainda estão em curso, porque nós queremos manter, a nossa sociedade, o nosso conselho, a nossa ilha, com maior nível de segurança, nesse aspecto. PSM Agroperação, comando regional de contato, cerca de 80 polícias, a nível de estes três conselhos. Nós vamos empenhar, todo o nosso efetivo, nós temos um efetivo, a volta de 78 elementos, 78, 80 elementos, vão estar todos empenhados, mas como é sabido, nós trabalhamos por turnos, nós trabalhamos por unidades, e quando é necessário, é que nós fazemos o reforço, lá onde é possível, e necessário. Comando regional de polícia nacional, de Santo Antão, de Arranca, Camega, Operação de Natal e Findon, para reforçar segurança e ordem pública, mas também de trânsito rodoviário, de comércio seguro e de escola segura. Câmara Municipal de Tarrafalde, Santiago, em parceria com a Delegacia de Saúde, realiza um feira de saúde e doação solidária na comunidade de Ribeira das Pratas. De acordo com o vereador para a Ação Social, feira tem três vertentes, e na promoção de saúde, e reforça a campanha de vacinação, que é um de que as preocupações de edilidade, sendo que, no momento, o Conselho está presente um de que as menores taxas de vacinação contra a Covid-19 a nível nacional. Pacato, a comunidade de Ribeira das Pratas, na Tarrafalde, Santiago, que está comemorando no próximo dia 18 de dezembro, festa de Nossa Senhora de Boa Esperança, recebe hoje um feira de saúde e doação solidária, organizado para a Câmara Municipal, em parceria com a Delegacia de Saúde, para promover saúde e reforçar a campanha de vacinação. O segundo objetivo é que a Câmara Municipal tem uma casa solidária, onde a gente faz alimentos, sopa, todo tipo de alimentos saudáveis, a gente entrega no hospital, e pessoas que não estão hoje, visivelmente, mas também têm alimentos, não estão em caminhos para lá, e que são doentes acamados na casa, e a gente leva alimento na casa. Então, a comunidade recebe contentores, muitas recebidas ou cargas de fora, e também com roupas, calçados, brinquedos, não estão bem nas zonas, não estão fazendo feiras de doação. Feira abrange mais três áreas, e a idilidade aproveita ainda para reforçar a campanha de vacinação que está quente o desejado nas comunidades e no município em geral. O objetivo é aquela vacinação, vacina de Covid contra Covid, para o nosso objetivo é aumentar, aumentar a taxa de vacina na nossa localidade. O nosso objetivo é aquela, então, por isso que nós estamos ali hoje, nas festas, para hoje, assim, nós estamos juntos, nós conseguimos atingir os objetivos. Moradores que entregam quilos de alimento teve direito a diversos artigos, entre roupas, calçados e materiais escolares. Negócio no Taboite Orgãos, onde nossa equipa de Cáver Magazine conversa com o Neldo Lomba, que deixa a vida de imigração para a finca na terra ser dom de fazer planta. A jornalista Ângela Monteiro também trazendo a história. O município de São Lourenço dos Orgãos é conchido para um município, um conselho, onde tem pessoas simpáticas, pessoas bonitas, mas também é um município onde é tradição, é cultura, pessoas fazem aquela planta nas suas casas, criam um ambiente mais saudável nas suas casas e também leva até outras pessoas de outros municípios essa tradição, essa cultura. E ali, não tem Neldo Lomba, ele que é uma pessoa que lida o município do São Lourenço dos Orgãos que saiu essa tradição, escusa para frente, que tinha humildade, é isso? É verdade, não tem problema com tradição, com tinha humildade, com tinha amor no coração, uma coisa que não é tchã, que não é tchã, que não é tchã na casa. Não tinha uma etafose, embora muitos dias que mais na planta, mas nós não há tchã que aprendemos a fazer na casa, não há etafose, mas niente. Com tinha amor, com tinha carinho, ali é tradição e depois planta, se não está serve, é vida. A nós é aquela que é a nossa tradição ali na fora. É planta com animal. Então, é uma coisa que não é tchã, não há etafose, não tem que continuar a etafose. É uma tradição, São Lourenço dos Órgãos é um conselho de passagem obrigatório para vários municípios de interior de Santiago Norte, onde transmissão de costumes está bem desde Piquinote. Cultivo, uso e manipulação de plantas ornamentais e medicinais é práticas que jovem de 40 anos denome Nélio do Lomba Sabeldreto, Nélio do Baipa, França, mas é volta para aquele que tem na veia-se e recusa a imigração. Um ódio para aquele que é tradição, aquele que tem valor, aquele que é obra de Deus verdadeiro, que encorre na Europa, um volta para trás, mas siga a tradição até onde que Deus quiser. Explicando ali que tipos de plantas que você pode fazer. Tem plantas ornamentais e também tem plantas medicinais. Por exemplo, hoje a gente traz coroa de Cristo, a gente traz calanchói, essas mesas, essas mesas com flor, a gente traz dracaena, a gente traz figo, a gente traz planta de alecrim, que é uma alecrim, que é uma planta medicinal muito poderosa, que ajuda com mente, ajuda com o coração e traz palmeiras. Ali na Orgon, o senhor tem esse cristão rígido. Na Bocaza, sempre tem esse jardim de plantas diversas? Sempre não, sem haja jardim na minha casa, então, jardim de rainha, e amanhã a rainha continua com o reinado. Quer dizer que quem vem para a Orgon, você leva para ser casa, planta, e para ser ambientalização de ser casa? Ah, no senhor, o senhor tem que vem para a Orgon, você tem vários tipos de plantas ali, preço razoável, para tudo o bolso, e eu estou bem próprio na feira de mercado que não está ali na mercado de hoje, e eu estou ali a planta só barata e na bons preços. O que você quer botar falar pessoas nesse sentido ali, que hoje não tem pessoas apegadas a outros tipos de coisas? Botar falar, pês, volta, para a verdade, para uma coisa muito digital, hoje, cataconta, digital, tem que dar um puf e tacar. Eu tenho que pegar naquilo que é verdade, naquilo que é coisa de obra de Deus, planta, é planta que sustenta homem, é planta que é um alimento, então eu tenho que seguir nos meninos, mostro nos meninos, mesmo falando na escola, mas tem que continuar o trabalho com planta. Verdade, como a órgão, nós temos um clima que está de uranhas também. Clima ali, tem que apropriar, desde a nossa abaixo de segundo monte, mais alto de Cabo Verde, Pico da Antônia, e também, logo ao lado de Pissera Malagueta, nosso clima ali é apropriado para a planta. Nós temos um aconselhamento para onde que tem esse tipo de clima, mais que se trata a planta, não é assim? Sim, tem planta que resiste para climas que é apropriados em cima de nós, o clima é mais seco, então tem vários planos também que pode apropriar, você pode fazer aquela planta, todo mundo tem que trabalhar. tchau. Obrigada. Isso sim, é nossa cultura, nossa tradição, e quem diz ali na órgão, se manhou hoje, a Nelly do Lomba, ele é um homem, mas é cresce, leva essa cultura, nossa tradição para frente, mas também, eu vou poder fazer, eu vou parte. Eu vou pedir nos línguas, com nossa rubrica Língua Materna, com nosso colaborador, Marciana Moreira. Muita manda, tudo telespectador, mantenha. Primeira pergunta, modita falado na crioulo, seja bem-vindo, ou seja bem-vinda. Na crioulo puro, que até seja, que é presente de conjuntivo de verbo, ser, na português. Por exemplo, eu quero que sejas, minha namorada, está falado, na nossa língua, e creio para você, minha namorada. assim sendo, seja bem-vindo, particularmente, Lina Santiago, está falado, se você está para a pia, com alguém, que você está tratando, para a boca, você está falado, diga, se você está para a pia, com alguém, que você está tratando, para a gente, não diga, se você está para a pia, com alguém, que você está tratando, para a gente, não diga, Se você está preocupado com alguém, pode falar, não se diga. Nesse caso, não se diga. Em cima, sejam bem-vindos ou sejam bem-vindas. Ou sejam bem-vindas. Na português. No contexto onde cada um usa que as frases que encabam de Límia, não pode usar apenas a palavra bem-vindo. Nesse caso, sem hífen. Isto é só uma palavra simples. Com B-E-N-V-I-N-D-U. E sabia que tem a palavra vindo na crioulo. Por exemplo, os conceitos é bem-vindo. Segunda, última pergunta. É guia com G-I-A ou guia com G-U-I-A que está escrevendo? Deve escrever guia com G-I-A. Sabia, se você escrever com G-U-I-A, pode ver ele guia e não guia. Efetivamente, de ponto de vista de que as onze bases ou regras de alfabeto capo-verdeano oficial, que tem letra mudo. Concretamente, com a excepção de que as dígrafos G-G, L-I-G e N-I-A, tudo e qualquer outra letra só consta na ortografia de uma palavra simbutobele. Assim, só bota pou U depois de U, se bota o bilo, se managuarda, o L, o IT, etc. Mesmo coisa que aconteça com o latino nesse caso. De momento, o legislador te sugira o uso de E-Modo naqueles variantes a norte de Santiago. É uma sugestão, isto é obrigatório. Que existe atualmente debate sobre a pertinência de E-Modo na variante a norte de Santiago. Com a explicação do nosso colaborador Marciano Moreira, não está sempre para um curto intervalo. Não está volta, já, já. Olá, mais um beijo. Eu estou de volta para a segunda parte do Cabo Verde Magazine. Igual assim, não está convidando nós para o bem-conche, comunidade de Ribon Manel, que fica no município de Santa Catarina. Nos acompanha nessa reportagem, onde que nós equipa de Santiago Norte está trazendo mais detalhes. Conche lugares atrativos e de histórias e vivências, é foco de nossa viagem. Nossa equipa de reportagem sai do município de Santa Catarina para a localidade de Ribon Manel, que é uma vila localizada na parte ocidental, na ilha de Santiago. Essa comunidade está situada a 12 quilômetros a norte de Xanditank e 4 quilômetros a oeste de Assumada. População das localidades está viva à base de atividades agrícolas. Ribon Manel é o concheiro como zona que tem cheio de potencialidades, mas também que está guardando memória histórica, concheiro para a revolta de Ribon Manel, que vem da origem ao provérbio homem e faca, mulher e machado, meninos tudo está junto à pedra. População das comunidades é o termo que identifica a comunidade no conversa com alguns moradores. E esse é um estalho, marido. Para morrer? Para morrer, se tivermos as águas, não tem trabalho que tem, jovens tudo pararam. E já sabe para morrer que está falado, homem e faca, mulher e machado? E para morrer, se aceitava o abuso. E que tipo de abuso? O abuso para morrer está com a purga, para se vivenciar nela, é catacrêva. Já é careixa. É catareixa, mulher está... Já é que aceita aquele abuso, e antes vem pentear a purga, é briga, dá com a minacónha, é com a purga. Por que ganha suas igualdades? Claro, sim. E hoje, não estou revelando? Não, você não está tudo muito fina. Tudo na paz, sim? Tudo na paz, sim. Não, você não está recebido tudo, quem que vem. Normalmente, ali, é uma zona calma, muito sim, é um buriflão, e depois, ali, tem que ir em lugares suje, e, além disso, não está vivendo só na convivência. Depois, não está vivendo na humildade, um buriflão. Sim, essa flá, e houve uma revolta aqui, desde que, e, houve área de escravos contra o português, e daí, que moriu, um buriflão. que eles, que eles, que tudo ali, junta, faz aquela revolução, depois eles brigam, com o faca, com o machado, e depois, que eu, e, nomeadamente, que eles, nomeadamente, que eles, toa tal ali, homem, faca, mulher, machado. Então, ali, nós tudo, é valente? Normalmente, isso que é sofrer, esse número, nós, para morrer, essa forma, nós é faca, mulher, machado. Nós, é de paz, agora? Esse monumento de revolta de Ribon Manel é uma reivindicação antiga de comunidade e catatrata apenas de um arte, mas sim de um município que dá seis compromissos importantes, que dá marca, luta e coragem de povo que busca igualdade social e afirmação de região Santiago Norte. Para terminar nossa viagem, não aproveita para no Baicom este famoso Monte Brianda, que também é um património natural, bem reservado, que representa a silheta de um canhão. Ribon Manel até ainda é apontado como zona de guentes valentes, mas moradores nessa comunidade te garantem uma ex e de paz e pessoas de bem que está aberto a receber qualquer visitante na seis localidades. Negócio no Tablete de Cidade de Mindelo que já entra na clima de quadra festiva de Natal, coroa-se tudo iluminado, igrejas e grupos de corral já têm também essas atividades de Natal. E quem é que sabe trazendo mais informação, não deixou uma jornalista Oreir Santos. Passear na rua de Cidade de Mindelo, tudo iluminado, luzes de Natal, tempo e exaltura adona um gosto diferente e ele te a servir de lembrete que Natal já está ali sem perte-se na porta e atividades de quadra te começaram a acontecer. Grupo Coral de Jovens de Seminário e Instituto da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias te preparar a acessar ao musical de Natal. Igreja de Sino Nota tem saia com o serão que também tem dia 19 próximo domingo 18h30 e o serão é em comemoração do nascimento de Cristo porque realmente Cristo tem razão do Natal vamos poder dizer assim e por isso que Nota tem saia esse raportório musical para não apresentar para nós membros e para a população em geral que quiser assistir a nós também. Mas pronto preparar um grupo de jovens num grupo coral ele tem que estar assim tchau é fácil organizar e de maneira que esse trabalho é feito? Realmente não é fácil apesar de ser um grupo de jovens muito talentoso não tem jovens que realmente a maioria deles tem excelentes vozes mas às vezes conciliar ensaios porque nós não temos ensaios uma vez por semana que é domingo e às vezes ums pode ir bem ou outros não mas este último dia nós tudo temos esforço para chegar realmente na hora e para o novo exigência não poder ter realmente uma boa apresentação no domingo. Jovens que têm participado do grupo coral em Canto de Crioulo Toianes iniciativa uma grande oportunidade de desenvolver esse talento nós tudo tem talento então ele é uma oportunidade para nós evoluir nosso talento para nós praticar e por ele ser um coro onde nós tudo aprendemos nós tudo juntos ele é uma forma de nós adquirir experiências de um e de outro e isso faz com que nós não está progredindo onde nós gostamos de melhorar como nossa apresentação também de melhorar Jesus Cristo que é centro de Natal e o objetivo de nós nosso grupo é mostrar a pessoas isso para as pessoas poderem sentir a presença de Jesus Cristo durante o 6 de Natal que é Natal ele não é só simplesmente prender não é árvore Natal ele não é só que ele parla assim ele é também ele é Jesus Cristo ele é na nossa família na nossa sei familiar não lembrar dele não recordar dele e de alguma certa forma ele é também sobre família Será um de Natal de Encanto de Crioulo do grupo coral das Jovens de Seminária Instituto da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias que aconteceu na próxima domingo seis e meia da tarde na capela da Igreja de Jesus Cristo no centro de cidade de Mindel Dançarino, ator e músico Tony Pirata que é campeão na Europa de dança de Kizomba seis dias na São Vicente terá formação gratuito sobre Kizomba workshop para que se te recorre na Massa Floating e se te tem seu adição e nós é claro no Vasco Preto da Moxa Tericori e se formação tudo terça tudo terça e quinta-feira de oito horas da noite até nove e meia da noite Massa Floating Hub te transformar num salão de dança que dezenas de pessoas te querem aprender dançar Kizomba mas Tony Pirata um dos que os embaixadores mundiais de Kizomba esse fit de Cabo Verdean nascido na Portugal e que te viveu na França te ensinar o que mais que ele te gostar de fazer que é dançar Estamos aqui a começar um básico coisas principais na Kizomba que é uma base uma saída mulher uma saída uma coisa simples para as pessoas começarem a se habituar de ver o que é a Kizomba o que é a base o que é um espaço simples pois pouco a pouco vamos evoluindo fazendo as coisas acontecer de fazer por exemplo a próxima semana mais difícil e evoluir sempre todas as semanas para que tenhamos um bom um bom ritmo de musicalidade que é importante e também uma boa técnica porque muita gente vem da Europa para Cabo Verde para dançar Kizomba e dançar músicas africanas tradicionales de Cabo Verde mas às vezes eu ouço que as pessoas dizem ah mas não dançamos muito em Cabo Verde sim dançamos mas tem que procurar o sítio exato então por enquanto estamos a criar esse ritmo aqui isso e porquê administrar esse orquestal gratuito para as pessoas que queiram dançar Kizomba é porque eu acho que é importante num princípio chamar as pessoas e fazer compreender ok agora é grátis venham conhecer o professor a energia da aula depois a partir de janeiro se Deus quiser temos que rentabilizar o espaço porque não é grátis estar aqui também e pronto é só mesmo para chamar o público e com a vossa ajuda também fazer a publicidade que é para poder atrair o máximo de pessoas mas depois a partir de janeiro vamos fazer já com entrada a pagar portanto esses short shop gratuitos vão até o dia 23 até o dia 23 e nesses dias o que é que está a ensinar as pessoas é isso então ensinar o máximo possível mas corretamente porque não é chegar e dar uma aula de uma hora e meia e as pessoas não compreendem o objetivo é cada semana fazer compreender ok fizemos isso fizemos isso e isto e agora vamos praticar quando vejo que está tudo ok evoluímos então até dia 23 vamos fazer uma evolução e quem sabe em janeiro já podemos fazer aulas muito mais avançadas e criar concursos como eu já disse concursos de dança e subir em palcos e fazer apresentações como por exemplo esta última apresentação com o Dentes de Graça fazer umas boas entradas para a ilha ter forte ambiente de dança bailarinos locais que participam do workshop de Gizomba tolhar essa atividade com forma de motivar o regresso de dança para pistas para motivar todo este pessoal é que já estava é que já estava um gozinho de motivado para tornar trazer a Gizomba na Mindele é uma grande oportunidade principalmente para Tony Pirata estar ali porque já tem uma imagem conhecida mundialmente ele vem fazer uma coisa nessa terra e é bonito olhar isso de acontecer é uma grande oportunidade ter a presença do Tony Pirata aqui conosco para trazer a Gizomba a ganhar outra vida também aqui em São Vicente depois desta pandemia e estamos a aprender muito também toda a gente está a partilhar os seus conhecimentos e é uma grande oportunidade para criar uma ligação e mais experiências no futuro O workshop de Gizomba ministrou-te para Tony Pirata que é campeão da Europa da dança Gizomba de decorrer nesta primeira fase gratuitamente até dia 23 de dezembro na Massa Floating Hub na Mindele depois bailarino e sua equipa tabar para as escolas secundárias a caça de talentos para danças africanas E para hoje é tudo Fica com a nossa habitual rubrica Lembra Tempo Continuação de ótimo dia Até amanhã